Oi galera, tudo bem com vocês aqui? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Gente, seguinte, hoje eu vou fazer a maior loucura que eu já fiz nesse canal Hoje eu tive uma ideia, tipo, suicida mesmo pra fazer, tipo assim Eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem de fazer uma ideia dessa Mas eu vi um cara fazendo, eu esqueci o nome dele agora, fugiu da minha memória Mas eu vi ele fazendo e eu tive a brilhante ideia de fazer também O que que acontece? É exatamente o que vocês viram no título, né? Eu vou chamar minha namorada pra vir aqui pra casa, pra gente gravar um vídeo Vou falar que a gente vai gravar um vídeo e vou chamar ao mesmo tempo a minha ex-namorada pra vir gravar um vídeo também Então, tipo assim, nenhuma das duas sabe que a outra tá aqui Vai ser um encontro, tipo assim, um impacto mesmo Eu quero muito ver qual vai ser a reação das duas Eu tô com medo, na verdade, né? Porque é muita loucura fazer um negócio desse, véi Quem que tem coragem de fazer um negócio desse? Mas enfim, eu vou tentar, vamos ver qual vai ser a reação Eu tô falando rápido porque eu já chamei minha namorada, ela já tá chegando, na verdade Eu tive que arrumar aqui rapidão pra poder gravar esse vídeo antes dela chegar Mas então, antes de começar o vídeo, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês Deixa o like no vídeo, por favor, gente Por favor, deixa o like Não custa nada deixar um like Eu tô sacrificando minha vida agora, cara Me sacrificando meu namoro, meu relacionamento agora Só pra fazer esse vídeo pra vocês Então, por favor, deixa o like Esse é um dos vídeos que eu mais preciso de like de todos Porque, véi, é muita loucura Então, por favor, deixa o like Se você não for inscrito, se inscreve no canal E ativa os sininhos Mas então, é isso Vambora pro vídeo O que que vai acontecer? Eu vou achar um lugar aqui, vou colocar a câmera escondida gravando E vou esperar a minha namorada chegar Quando ela chegar, eu vou trazer ela aqui pro meu quarto Que eu tô no meu quarto, pra quem ainda não tiver reconhecido Vou trazer ela aqui pro meu quarto Vou falar pra ela esperar aqui e tal, que a gente vai gravar E aí, eu vou mandar mensagem pra minha ex vir também Aqui pra casa A minha ex, ela mora bem perto aqui de casa Então, tipo assim, ela vai chegar muito rápido Então, eu não posso chamar ela agora Porque senão, corre o risco dela chegar antes da minha namorada, né? Então, eu vou esperar a minha namorada chegar Quando ela chegar, eu chamo a minha ex E aí, quando minha ex entrar, é que vai acontecer tudo pra vocês Então, fica aí Aguarde que eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo Demorou? Já é nóis Já volto com vocês Galera, eu coloquei a câmera no cantinho da minha cama aqui Eu coloquei umas almofadas aqui em volta Enfim, não dá pra ver Porque eu cobri a câmera assim Eu só deixei a camerazinha mesmo Num buraco que eu achei Então, eu acho que tá pegando legal aqui Mas eu acho que elas vão perceber Porque eu deixei umas bagunças aqui também Tá tudo meio bagunçado Então, mas enfim Eu vou esperar então minha namorada chegar E quando ela chegar Eu volto com vocês Aí a gente faz Tipo assim É um vídeo que Um monte de gente fez E deu muito bom Viu? Pô aqui, tá? Senta aí Ó, aí deixa eu te explicar Como é que vai ser o vídeo Senta aí Não, calma Deixa eu só te explicar Como é que vai ser o vídeo Ó A gente vai Tipo assim É você Aí tem que ver Quem conhece mais Por exemplo Você conhece mais sobre mim Aí, por exemplo Ah Com quantos anos Eu não sei o que Você tem que responder Eu não vou falar agora Uma pergunta o que Tem que saber Você vai saber responder É Aí será É o que você saber Vamos ver se você conhece mais de mim Viu? Tá cansada? Tô Eu vim com esse salto Pra gente fazer o vídeo Tira também Não, depois eu tiro Se ela não arca a casa Nossa Que doido Eu nunca tive que usar a casa não Porque eu comprei ela Não Ai Tô cansada Tô com sede Você tá com sede? Meu amorzinho Da minha vida Tiago Eu pego ela pra você Não quero não Que horas que a gente vai começar o vídeo? Que? Que horas que a gente vai começar o vídeo? Daqui a pouco Tá Deixa eu só tomar uma água Expirar Tô morrendo de calor Vai acabar mais a janela Não, tá bom Quem tocou? Deixa eu tomar um banho Não, minha mãe tá tomando banho Vou só abrir lá Tá Viu quem? Oi Essa é a Mai Tudo bem? Minha ex Prazer Essa é a Natália Minha namorada Então Eu nem falei pra vocês, né? Por que eu chamei as duas aqui A gente vai gravar um vídeo A gente vai gravar um vídeo Deixa eu até guardar esse violão aqui Pode sentar aí Fica à vontade, viu? A gente vai gravar um vídeo Meu bem Beza A gente vai gravar um vídeo que é Quem me conhece mais? Você ou você? Legal Minha namorada contra minha ex-namorada Contra não, né? Versus Porque aqui a gente é todo mundo amigo Tá? Minha namorada versus minha ex-namorada Eu não sou amiga não Eu não sou amiga Não Ai, bem Me fez hoje Desentendido Não Aí, tipo assim Porque Eu já tive um relacionamento Com as duas, né? Então, tipo assim Vocês já fizeram parte da minha vida Por um tempo E aí A gente vê quem me conhece mais Quem Tô mais entrando na minha vida Pode ser? Pode ser? Pode ser, meu bem Aí é isso Tipo assim Como é que vai ser? Eu vou falar, por exemplo Uma pergunta Eu vou falar, tipo assim Ah Eu vou falar uma pergunta aqui Que não vai ter no vídeo, tá? Porque senão vocês não vão saber Vocês não podem saber Com quantos anos eu aprendi a andar? Um exemplo Aí é que acertar Ganha um ponto E a gente vai fazendo até Entendeu? Uhum Que cara é essa, gente? Vocês estão cansados Você quer água? Eu aceito Vou pegar uma água Pra vocês então Aí a gente faz isso Tipo assim Uma pergunta pra um Uma pergunta pra outro Tipo assim Eu vou perguntar E aí a que souber primeiro Levanta aqui Enfim A gente pensa numa rede Não, gente Vocês entenderam, né? Tá Fechou? Tá bom, amor? Fala alguma coisa A gente conversa Tá Eu vou pegar uma água lá então, tá? Vamos se conhecer aí Te amo, amor Nossa, calor Vou cantar o seu nome mesmo? Não, tá Vocês namoraram Quanto tempo? Ah, foi uns 5 meses E vocês Têm namorado Quanto tempo? Um ano e três Não, bastante tempo Brena é gracinha Pois é Vocês conheciam ele na onde? Na em casa Ele foi lá com a minha irmã No churrasco Aí eu tava lá Ah, entendi E aí meninas Trouxe água pra vocês Não reparem o copo Eu tive que lavar agora Mas aí Só pra vocês molharem a boca aí E tal A gente vai começar o vídeo Com a boca já molhada, né? Vocês já se conheceram? Não, Brena Imagina Tão aqui sozinhas Nem se conheceram, né? Essa é a Mari Que eu já falei, né? A gente namorou 6, 5 meses 5 meses E eu tô com ela Tem um ano e três meses já Ela me falou que agora Foi? Ah, então vocês trocaram uma ideia Foi lá na nossa casa, não foi? Uhum A gente gravou até um vídeo Você não deve ter assistido Não Mas aí Ah, mas ainda bem que vocês já são amigas, né? Tipo assim A gente podia marcar, a gente sair um dia Deixa de ser sem noção Ele tá fazendo nem assim com a minha cara Só pode Nossa, gente Não tem nada a ver namoro E as namoradas Não, é super normal É super comum É muito comum hoje em dia Tá, gente Enfim Vamos então fazer o vídeo Que é o mais importante Porque aí a gente acaba com Esse sofrimento todo de uma vez E não tem que ficar Enrolando isso aqui Demorou? Então onde que vai ser? Nessa cama? Nessa cama? Quanto vocês preferem? Quanto que vai Pode ser nessa que você tá, né? Porque tem a minha parede bonita e tal O que que vocês... Senta ali do lado dela Deixa eu ver mais ou menos Como é que vai ficar o enquadramento Só pra eu ver o enquadramento Tá me zoando, né? Pera aí, gente É rapidinho Eu vou guardar sua luz pra você, tá? Menina, qual que é a necessidade? Sentar ali ou sentar aqui? É porque ele tem um fundo Bonito pra gente Calma, gente É só pra ver o vídeo Eu vou sentar no meio Pode ficar tranquilo Posso colocar ele no chão? Pode É, junto com a dela Que é rapidinho, tá? Só pra... Não pegar no vídeo Quer ver? Senta ali Deixa eu ver mais ou menos O enquadramento aqui É rapidinho Tá? Celular, eu vou botar aqui Ah, acho que vai ficar legal demais Não, vai ficar legal demais Eu acho que vai ficar legal demais Uhum Calma, meu avô Vamos fazer então? Vamos? O vídeo? Tá, então quem quer começar? O que eu faço? Minha namorada ou minha ex-namorada? Acho que é a ex, né? Quem chegou pro meu filho É... Não Na verdade Na verdade Na verdade Minha namorada chegou primeiro, né? Na verdade Quem chegou primeiro foi eu Ah, né? Mas terminou É porque eu tava bom, né? Não, gente Não vamos falar da minha vida, não É que o assunto Não é minha vida O assunto aqui é O vídeo Meu bem Tu quer que começar primeiro? O que que é? Tanto faz Ô meu Deus Tá difícil demais Deve ter chamado Minha namorada Você quer começar, princesa Você pode começar Não tem que adorar Aí, ó Viu? Deixa você começar Vem? Educação Foi um pouco de ironia Mas foi uma educação Então, tá Você começa Você vê depois Mas a gente vai ter que ficar Um do lado do outro ali Pode ser? Vou só então ver uma roupa Vocês me ajudam a escolher a roupa? Tá Então, fechou Vocês me ajudam Aqui, ó Eu tô querendo vestir uma dessas blusas Qual que vocês acham mais bonita? Olha, eu prefiro a branca Comida mais com você A branca? Eu acho que você vai gostar mais da preta Comida mais Sua estima Não, peraí A branca ou a preta? Eu vou gostar mais da preta? Não, a branca Tá melhor Tá melhor a branca? Sim, mas a preta é mais sua estima Sim? Não, eu prefiro a branca Porque vai combinar mais com a bermuda, né? Mas você vai trocar a bermuda também, não vai? Não sei Provavelmente você vai gravar de calça Porque eu não gosto de gravar de bermuda Você acha que eu troco? Acho Enquanto a gente namorava, ele gravava os cintos de bermuda Então eu acho que não gosto Tem quanto tempo, né, linda? Acho que as pessoas mudam um pouco Não, mas... Não, mas... Calma, calma Porque, ó Eu acho... Eu gosto das duas Tanto que eu tenho as duas Eu já gravei com as duas Qual que ficaria melhor? A branca A branca, também A de branca ou virada O que você acha, amor? A preta Já falei Deixa eu ficar falando Eu vou gravar com essa aqui que eu tô Acho que tá linda Maravilhosa Uhul Não precisa trocar Acho que já tá ótimo Vamos gravar? Na verdade, amor Senta ali Vamos ver como é que vai ficar Mas você já ouviu, né? Já ouviu, né? É rapidinho Só pra olhar Se eu fosse essa parada De fazer graça É só pra ver nesse fundo? Tá, última vez, então Vai lá, última vez É a última vez Você já olhou Você não vai gravar ali? Não queria gravar nessa parada É Mas é a última vez, gente Não, o que é que você sentar Um do lado da outra, gente? Vocês são só um animal Não, gente Vocês são damas É, eu tô pensando O que você quer Eu sou um animal? Só se for um gatinho Eu queria falar pra vocês Que isso aqui, na verdade É uma trollagem Com vocês lindas Olha ali, ó Olha ali, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Gente, quem que junta namorada E ex-namorada Num vídeo só? Só eu A cara das duas Uma pra outra Mas foi top Que isso, amor? Super legal Nossa, gente Muito legal Muito confortável Chegar aqui, tá? A ex e a top Gente, foi uma trollagem Foi trollagem Vocês têm que ficar de boa Agora Sabia? O que que você tá ligando? Tá indo embora Amor Não vai embora, amor Não precisa disso, né? Meu banho, eu te amo Me dá um beijo Mari Onde você vai? Ô Mari Peraí, sou A porta, gente A porta, a porta Não tem maçaneta Nossa, não precisa disso, gente Não precisa disso Gente, do céu Tá falando sério? Eu sei, Sabrina Gente, acho que Não precisa disso não, véi Meu bem, mas era uma brincadeira Nossa, eu achei que ia ser de boa Foi só uma trollagem, véi Tipo assim Não, véi, isso é ridículo Foi só uma... Por favor, fica de boa Fica de boa A gente tenta te ajudar Com os negócios E você fica fazendo graça Eu não faço mais isso Mas foi só trollagem, amor Foi só uma brincadeira Tô falando Calma aí Vamos fazer o seguinte Chega aqui Entra aqui Vamos conversar Vamos só conversar primeiro Não, vamos só conversar primeiro Agora eu vou pedir desculpa pra vocês Entra aí, rapidinho Rapidinho Só um minuto Seguinte, gente Foi uma brincadeira Foi só uma trollagem que eu tava fazendo Eu não queria, tipo assim Deixar vocês bolados Eu não sabia que vocês iam ficar tão bolados Eu achei que vocês iam ficar, tipo, só calados Uma na frente da outra Mas vocês sabem como é que o meu canal é É que a galera pede pra caramba De umas trollagens assim Vocês sabem como é que é Minha intenção não era deixar vocês boladas desse jeito Amorou? Vamos só Eu queria pedir vocês só pra fazer aquele vídeo comigo então Quem me conhece melhor Porque eu acho que a galera vai gostar muito Pode ser? Vamos fazer assim Vamos de boa Amor? Pode ser? Vale Pode ser, pode ser? Não Tô de boa Galera, então esse vídeo aqui Essa trollagem vai ficando por aqui Se você gostou deixa o like Elas gostaram muito também Eu tenho certeza Tô brincando, tô brincando Tô brincando, pode ficar tranquilo Deixa o like Comenta aí se você gostou dessa trollagem É nóis Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui pra vocês Eu vou fazer uns stories aqui com elas aqui também Me segue lá É nóis Um beijo Amo vocês